Música 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 Agora que eu tomo cabeludo pra caramba Música Música Então a gente foi comer ali A gente foi comer ali Tacionamos as as motos, o stand deixou Música Música Esses parolzinhos aqui ligados, os quatro O que aconteceu? Descarregou Descarregou a bateria Agora ele vai pegar a minha bateria que na verdade é dele Dá uma chupeta aqui Dá uma chupeta Música 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 Tô com medo de queimar não? Queima não pô Música 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 Tá fora, vai Música Tá fora, vai, peraí Música Música E aí, e aí carrega, né? Você acha que a gente vai ficar na rua? Não vai ver, mano. Você acha que a gente vai ficar na rua? E aí, quantos dias faltam? Faltam apenas quatro dias, mano. Quatro dias para a nossa via. Conta no hoje quatro, né? Quatro. Quatro dias faltam? Coxa vida, meu. Conscioso, tá ligado? Conscioso, tá ligado? E aí mesmo? E aí? Não vai gritar não, tá ligado? Não quer trocar de moto não, vai. Não quer trocar comigo. É hora de fazer a fabricação da plataforma do baú, né? Com certeza. Com certeza, não vale logo. Pegue aqui na plataforma. Pegue aqui na plataforma. Pegue as coisas valorosas. Agora é pra cá. Tô aprendendo. E aí? Vai dar certo? Ah, vai. Certo vai dar. Agora não vai ser tão fácil não que eu tava pensando. Por quê? Porque essa base aqui, essa base maior aqui, ela tem uns buracos, uns... Ah, tô ligado. Tá vendo? Não, não, esses buracos aqui. Só que aqui no meio. Aí atrapalha a... A passagem dos parafusos, né? Aham. Freca! Freca! Mas vai dar certo. Beleza. Mecânica é bom, tá ligado? Mecânica é bom, né? Qualidade. Mecânica é bom em qualidade. Tá mais rio, né? Ok, ok. Contém glúten. Não precisa gritar não, tá ligado? Não precisa gritar, fica gritando aí. Gostei que com cinco quentes. Ficou com um pão de ouvido. Sem folia, sem folia. Normal. Chapa. Olha o meu chapa. Agora é só esperar o Stanley do Motorcycles fazer o que ele faz. Temos que ir nessa calharia porque a chapa de ferro tem uns buracos que não vai não vai casar com a chapa do baú do Zumarilove. Então a gente está indo nessa calharia agora. Entendeu? Ok? Oi mãe. O cara fala com a mãe. Oi mãe. Oi mãe. O cara fala com a mãe. É passar carne, hein? É passar carne, hein? É uma churraceira. Passar carne. Entendeu? Vai tomar vacina? Vou tomar vacina daqui a pouco. Agora eu estou com esse sambarirre, vai sambarir logo. Sambarirre, sambarir logo. Agora eu vou tomar isso não. Tome logo, pô. Mas será que precisa tomar vacina? Proibida, proibida, proibida. Esse é o baú. Esse vai ser o baú da viagem. Abriu. Tá quente ainda, né? Tá quente ainda, né? Tá quente ainda, né? Deu um olá. Ô, Miguel. Oi. Miguel, tu viu aquele negócio que eu fiz no Instagram ontem? Faz o quê? Da reação. Sim. Meu irmão, reação do só. Do vomito? Não, pô. Ah, tô ligado. Tô ligado, tô na foto. A foto lá. Meu irmão, reação. Poxa, galera. Todo mundo reage, hein? Todo mundo reage, né? Peguei um solzinho hoje, viu, galera? Enfim, estamos indo comprar algumas coisas para a viagem. Né não? O que que você vai comprar? Fala aí. Pipoca da None. Vai ter um negócio que não enjoa, como é? É, eita porra, velho. É. Não, velho, não. Teloso. Não, é um negócio para a gente de criancinha aqui, esse bicho toma. Poxa, velho. Porra, velho. Gramim, vou tomar gramim. Estou oficiado em gramim, galera. Mas sério, meu, o que que vai comprar? Pastilha de freio. Pneio, óleo. Pneio, óleo. Cama de ar. Um torno. Serra, pá. Uma corrente, uma corrente para quando entrar na pousada, deixar os pneus lá fora. Não precisa entrar com os pneus, né, velho? É. Acho que vai ser muito chato, sempre precisa fazer isso. Olha o nome, velho. Moto Trip, tá ligado? Meu rosto assim, velho. Do Miguel também. Moto Trip. Moto Trip. Ah, massa. Ficou legal. Moto Trip do que eles vão de expedição, né, velho? Gostei, gostei, gostei. E a localizaçãozinha que ele botou embaixo, ó. Cadê o Miguel? Não é só que não tá falando. Ah, não é para você estar aqui, aí no meio, é? Lógico, não é para você. Gente, não é aqui, viado. Então é equipe, velho. Não vai ter um canal de nós três? Foda, velho. Ela tá nem aí para nada. Igualista, né? Beleza. Boa santa. Boa santa. Boa santa. Boa santa. Boa santa. Você trabalha com o Lula Oxi, eu sou o Lula Aí, ó, meu segundo pneu, pra volta Quem tá? Que pacetezinho, velho O que é isso? É para... É um macaco É um macaco O cara falou para não, voltei de noite Eu não entendi também, mas... Alô, Sabiá Alô 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 Tem que ligar direto pra ele, direto Clique direto É um macaco É um macaco É um macaco É um macaco Pô, velho, sério, velho A gente tem que ir embora antes Que assim, que gaste tudo Dinheiro, pô Tá com muita merda, pô É um macaco É um macaco Tá pior do que eu, velho Pra que doze filtro, velho Doze filtro Quatro pra cada um Quatro pra cada um Quatro pra cada um Um ônibus, ele pode ir com essa picape de apoio atrás Se tem que rodar vinte e dois mil quilômetros Trocando a cinco mil quilômetros Tem que precisar de quatro Troca sete, pô Pô, não Pô, sete é muito A moda ali é a moda da gente, baixa óleo, velho Realmente As nossas motos As três motos baixa óleo Baixa óleo, é verdade A do Pedro fui trocar o óleo da moda do Pedro a última vez Só tinha um litro e meio na moto Pra mim Vai chegar em Penedo Penedo Tem que andar completando Por que tu coloca uma mangueirinha pra ficar derramando o motodeiro? Adapta aquele negócio que vocês compraram Aquela merda lá Já bota o botão Já bota o botão Já bota pra cair dentro do botão Dá pra ficar esfumando Véio, eu não entendi nem aquilo Aquilo é pro cara não parar, né? É Apertar e ir embora Só que vocês paravam Apertavam o botão e giravam com a mão Meu irmão, aquilo ali foi um dia de jogar no lixo Apertar pulou Mano ganhou o negocinho da E é feio pra caraca Fui toda incorrente Fui de buraco Fui aquela merda aí, mano Meu irmão, mas quando era novo a gente Capou o negócio massa da forma Eu comprei primeiro, tá ligado? Aí o Pedro Ei, eu quero um também, eu quero um também Mas não sabia que o negócio era todo vagabundo Uma merda o negócio Só estarei na mão do Pedro Na primeira noite O negócio já começou tudo E aí na viagem quando Quando ia movimentando a moto Ficava tudo espumando Uma gazaça branca assim Parecia leite, moço Parecia, sei lá Uma moça de suspiro Ô, meu irmão, esse casaco Esse casaco tá me furando Esse casaco da BMW Tá me furando aqui, velho Ô, Miguel, Miguel, abre aqui Esse negócio que eu furando o cara Que é tu, velho Esse aqui tá envelhecendo Tô nem pra ver, velho O que você tem dentro aqui, velho Não é? Eu não sei preocupado No meu visual na estrada Se inscreve, galera Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí E aí E aí Dois pneus Dois pneus Pneus Tem que levar E aí Dois é foda mesmo, velho Ah, é, dois pneus E aí Deixa eu ver Deixa eu passar algum arquiteto dentro Por favor Não, eu vou passar Aquela Filme, pô Que dá filme Xim Maria, velho Que mandrão Faz o balão do céu Porra Só por dois sticks Prendendo ali E pega o filme, ó Porra, velho Deixa eu levar